Pessoal, muito boa tarde, eu sou o Joutson Salles, a gente trabalhou junto aqui uma série de vídeos do pré e pós-carnaval 2023, foi muito legal debater com vocês depois nas caixas de comentários, em nossos encontros aí pelo mundo do SAM. E agora quando as escolas já começam a indicar ali na pista para o carnaval 2025, apresentando enredos, apresentando sinopses, a gente inicia também o nosso processo de conteúdo aqui para o carnaval 2025, uma nova série de vídeos em que a gente vai mais uma vez discutir o sistema de julgamento do carnaval de São Paulo. A ideia desses vídeos surgiram com base em um trabalho de pesquisa que eu estou fazendo para desenvolver com os meus alunos no curso de pós-realização de gestão e design do carnaval da SESUPEG, em que a gente pretende abordar todo o processo histórico do sistema de julgamento do carnaval de São Paulo desde a criação da liga. Então a gente está pesquisando e se aprofundando para entender como os julgadores eles eram treinados, instruídos desde lá do começo da entidade, passando ali pela década de 90, 2000, aquilo que eu acompanho um pouquinho mais perto de 2014 para cá, as transformações que aconteceram no perfil dos jurados e as transformações que aconteceram no perfil do sistema de julgamento. Além disso, a nossa ideia é tentar debater um pouco algumas ideias legais que surgiram ao longo desse tempo, algumas ideias que talvez não fossem tão legais, trazer algumas comparações entre o sistema carioca, o sistema de uruguaiana, o sistema de vitória com o sistema de São Paulo, talvez trazer um debate sobre o caráter comparativo, o caráter subjetivo do julgamento do carnaval, como é possível trabalhar isso. E para poder trabalhar isso em sala de aula, eu resolvi fazer uma série de materiais para passar para os alunos, para a gente chegar em sala de aula só para discutir, debater mesmo, não chegar, não ter que passar o beabá dentro de sala de aula. E aí, conforme esse material foi ficando pronto, eu pensei que isso poderia ser algo compartilhado para mais pessoas de fora da sala de aula, para que talvez mais gente tenha interesse por desenvolver esses assuntos. Então, o primeiro vídeo dessa série é talvez um vídeo muito básico para quem já conhece e acompanha carnaval. Para você que já tem uma certa experiência no carnaval, esse vídeo muito provavelmente vai trazer quase nada de conteúdo novo, mas eu achei importante fazer ele porque se a gente quer nivelar conhecimento dentro das nossas turmas da pós-graduação, tem algumas pessoas que não são necessariamente do carnaval, algumas pessoas que vieram de outras áreas da cultura e que demonstraram interesse por se aprofundar dentro desse universo nosso. Então, eu resolvi fazer um nivelamento, apresentando alguns conceitos básicos desse primeiro vídeo, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa começar esse bate-papo, tá? Vamos lá. Aqui, a gente está realmente no beabá, tá? E para começar esse beabá, a gente tem que explicar um pouquinho como que são as notas do carnaval de São Paulo. Dentro do carnaval de São Paulo, as notas elas são dadas dentro de uma faixa de 8 a 10. Então, é por isso que as pessoas às vezes se espantam um pouco, ah, mas por que todas as notas são tão altas? Porque a nota mínima é 8. Hoje em dia, não é possível que nenhuma escola tire uma nota 7, por exemplo, no carnaval de São Paulo. Isso já aconteceu no passado, antes as notas eram de 5 a 10. Agora, como a nota, ela parte de um quadrão 8, então a faixa de variância é pequena. E essa gravação, ela se dá em décimo. Então, é 8, 8,1, 8,2 até 9,9, 10. Sempre de 1 em 1 décimo. Isso gera uma situação talvez um pouco ilusória, tá? As pessoas, muito comum para quem é de fora do carnaval, pensar, nossa, como tudo é tão parelho, é no décimo, é uma diferença de um décimo. Como, quando você matematiza a situação, na verdade, não faz diferença se é de 8 a 10, contando de 1 em um décimo, ou se é de 0 a 10, contando de meio em meio ponto. Tudo leva a gente para uma gradação de 20 possíveis décimos. Então, um 9, na verdade ele não é um 9, ele é um 5, ele é um metade. Ele é um 50% do que você poderia fazer. Então, é uma maquiagem, talvez, como eu leio essa gradação em décimos, é uma certa maquiagem que se criou, talvez, por respeito ao trabalho das escolas. E a gente vai passar por isso durante o nosso curso, nos próximos vídeos. Vocês vão ver que no passado houve uma série de situações com notas baixíssimas. E é extremamente ofensivo quando você vira para uma pessoa que passou o ano inteiro construindo um projeto tão grandioso quanto o carnaval, quando você dá um 5 para ela, quando você dá um 6 para ela. Então, criou-se essa gradação, que é mais uma máscara, um pouco, uma máscara no bom sentido, assim, é você criar uma aparência para as notas que talvez sejam mais coerentes com a avaliação de um resultado tão grandioso como é o carnaval, sem que você perca a comparação entre as escolas. É comparação no sentido, não de comparar uma com a outra, mas você criar um ranqueamento entre elas. Então, você tem uma faixa grande de notas possíveis, são 20 notas possíveis, só que partindo de 8. Se você partisse de 5 e graduasse em 5 décimos, como já foi no passado, né? Era sempre de meio em meio. Se você parte de 5 e gradua de 5 décimos, na verdade, você só vai ter 10 notas possíveis. Atualmente, você tem 20. Então, tudo é só uma questão de como você fria uma cara para essa nota, tá? Então, a nota em São Paulo, ela vai de 8 a 10, subindo sempre de 1 em 1 décimo, existindo então 21 notas possíveis para cada uma das escolas. E essas notas, elas são atribuídas em 3 módulos de julgamento. É curioso que hoje em dia, por conta dos módulos de julgadores, né, que são as torres onde ficam os jurados todos agora, esse termo ficou um pouco ambíguo, mas sempre se usou essa expressão, módulo de julgamento, para separar os 3 grupos de quesitos, que são o grupo visual, o grupo musical e o grupo dança, tá? Então, são 3 módulos de julgamento, visual, musical e dança, e cada um desses se espelha em outros 3 quesitos. Vamos partir para olhar o que julga cada um dos quesitos. Primeiro módulo, módulo visual, ele se divide nos quesitos fantasia, alegoria e enredo, tá? Em fantasia, avalia-se a perfeição técnica com que as fantasias são apresentadas na avenida, quer pela correspondência delas entre si, ou seja, se as fantasias estão todas iguais dentro do contexto de cada aula, ou se as fantasias estão todas íntegras, ou seja, não estão quebradas, não estão danificadas, e há também uma certa margem para análise da realização, ou seja, analisar-se se as fantasias têm uma boa variação de cores, de formas, de materiais, se elas não são repetidas, repetitivas, e se elas são desenvolvidas com o mínimo esmero, o mínimo de atenção. A mesma coisa acontece com alegoria, também dividida em três critérios, que seria a execução, onde você analisa basicamente se a alegoria corresponde àquilo que foi proposto no projeto, com posicionamento de queigos, ou a presença ou ausência de elementos estranhos, como uma tesoura ou um saco que é esquecido por lá. Você tem também a análise da concepção de cores, formas e materiais também da sua alegoria, e também você avalia se não há danos dentro da sua alegoria. E em enredo, por fim, você tem hoje a divisão em três itens também. Um deles é o roteiro, que é como você encadeia as alas. Então, se você se propôs a ter ala 1, 2 e 3, você não pode vir com a ala 3, 2, 1. O jurado recebe o mapa da escola, ele sabe a ordem em que as coisas vão ser apresentadas, e analisa se tudo foi apresentado dentro daquela ordem. Mas isso é uma análise extremamente objetiva, nome da ala e ordem. Aí tem mais dois itens, que aí já são um pouco mais de análise de conteúdo mesmo, que seria a concepção e a execução, que analisam basicamente com uma história contada. Todos esses pontos a gente vai se aprofundar depois que dito por quesito, tá? A ideia dessa análise, desse curso, é que a gente consiga se aprofundar nos detalhes de cada um dos quesitos. Mas, por enquanto, nessa primeira aula, é só pra você ter um panorama geral e entender mais ou menos o que é cada um dos quesitos, tá? Então, enredo é a história narrada. Depois você tem o módulo música. O módulo música a gente vai dividir em samba-enredo, ou seja, a qualidade do samba, da letra e da melodia que são apresentadas na avenida. A bateria, ou seja, a perfeição técnica com que os estimistas se apresentam e fazem as suas performances na avenida. E a harmonia, que seria avaliar se os componentes estão cantando o samba, tá? Depois você tem, por fim, o módulo dança, em que você vai ter uma análise de evolução. A evolução da escola de samba é o deslocamento da escola pela avenida e a forma desenvolta com que os componentes estão na avenida. Ou seja, é a dança do componente comum, né? É como o componente comum está livre e solto e evoluindo de forma contínua pela avenida sem deixar buracos, etc. Você tem mestre-salem e porta-bandeira, a avaliação apenas do cadal principal de mestre-salem e porta-bandeira. E você tem, por fim, a comissão de frente, que é o grupo que abre os desfiles da escola. Então, tem uma análise da qualidade da dança desse grupo, tá? Então, três módulos, três quesitos por módulo. Então, esses são os quesitos, que são hoje avaliados por quatro jurados. Uma das notas é descartada. A existência do descarte, ele decorre da tentativa de você evitar que o erro humano atrapalhe o carnaval. Ou seja, que um jurado, ou por má intenção, ou às vezes por equívoco mesmo, né? Como há uma história antiga aí, de que talvez o jurado Paulo Soledade tivesse atribuído uma nota para a Escola de São HB1 da Piel, que, na verdade, teria sido destinada à Escola de São HB1 da Piel, e isso acabou arruinando a chance de título da HB1 da Piel naquele ano. Então, um erro humano pode ser evitado se você descarta uma das notas, essa é a justificativa. Então, quatro jurados por quesito, nove quesitos, 36 jurados no total, mas apenas 27 dessas notas serão validadas, porque sempre a menor nota de cada quesito é descartável, tá? E o sistema de julgamento de São Paulo, ele é o que a gente chamaria de um sistema objetivo de avaliação. E aqui a gente começa a entrar numa coisa mais específica nossa, tá? E talvez menos pessoas entendam claramente o que está acontecendo aqui, tá? O sistema objetivo de avaliação, ele é uma tentativa da Liga das Escolas de Samba de evitar que predileções de um jurado, ou, às vezes, até não por uma fé, mas por algo envolvido pela torcida, ou envolvido por alguma coisa não objetiva, não relacionada ao desfile, faça com que o jurado atribua notas injustas. O peso de um pavilhão, por exemplo, uma escola um pouco mais tradicional, ou o contrário, a simpatia por um determinado homenageado. Então, o Carnaval de São Paulo, ele foi na linha de tentar tornar o mais objetivo possível a análise dos desfiles. E aí, existe um tripé que sustenta esse sistema objetivo de avaliação. O primeiro desses tripés é o critério de balizamento. O que é o critério de balizamento? O critério de balizamento é uma forma de você estabelecer de maneira inequívoca, de maneira clara, o que será julgado em cada quesito. Ah, mas isso não é óbvio? Se você não disse que a evolução é a análise da dança, então o jurado vai julgar a dança. É mais complexo do que isso. Então, o que eu vou tentar trazer esse debate? Imagina que a gente tem um concurso de assoviar. Vamos fazer um concurso de assoviar. E aí, eu abro inscrições, vem todo mundo aqui, todo mundo assovia. Só que eu não disse de forma clara o que eu quero avaliar no teu assovio. É quem assovia mais alto? É quem assovia de uma forma a atingir as notas musicais corretas? Ou é quem consegue assoviar uma música sem errar? Entende o que eu quero dizer? Existem muitas formas de você avaliar qualquer assunto. Um concurso de pintura, ele também pode ter diversas formas de ser avaliado. E dependendo do critério que eu utilizar, o vencedor vai ser um ou vai ser outro. Isso não significa que um método é melhor ou outro. É só uma questão de eu deixar claro o que eu estou avaliando. E nós tínhamos esse problema no ano passado. Especialmente quando a Liga trabalhava com jurados que vinham de outros carnavais. Ou então com jurados, como já aconteceu durante um certo tempo, de que eram pessoas famosas. Até Pedro de Lara, por exemplo, já foi jurado de carnaval. Você traz essas pessoas famosas por conta da reputação que elas têm na vida e etc. Mas elas vão julgar, por exemplo, o samba-enredo do jeito que elas acharem que elas têm que julgar. E se elas julgarem do jeito que elas acham que têm que julgar, as escolas não vão saber como elas têm que se preparar para conseguir a nota de carnaval. Então o jeito que se encontrou para fazer isso é deixar muito claro, em caixinhas muito fechadas, quais são os itens que compõem o julgamento daquele quesito. Então eu vou trazer aqui um exemplo simples para vocês. Eu vou trazer o manual do julgador desse ano do quesito alegoria só para rapidamente mostrar o que é um critério de julgamento, um critério de balizamento. Aqui, dentro do quesito alegoria, ele deixa bem claro, em negrito, os pontos de balizamento. Execução, realização, acabamento e conjunto. São quatro. Não vou entrar na polêmica do conjunto agora, porque é uma questão mais demorada para o final do curso. É uma coisa um pouco mais profunda. Então eu vou focar em acabamento, realização e execução. É a estrutura básica dos quesitos. Normalmente tem três, quatro pontos de balizamento. Dentro do quesito de execução, ele vai dizer exatamente o que é o julgamento da execução, o que deve ser penalizado dentro desse item de balizamento. E se o jurado, por qualquer motivo, ele deu um erro, que na cabeça dele é um erro, que no entendimento dele aquilo não poderia passar desapercebido, mas se ele olhar aqui, dentro de execução, e não conseguir encaixar isso, se ele olhar dentro de realização e não conseguir encaixar isso, se ele olhar aqui dentro de acabamento e não conseguir encaixar isso, ele não pode tirar pontos da escola. Essa é a base do entendimento do que é um critério de balizamento. O que é um ponto de balizamento, esse nome muda um pouquinho de manual para manual, mas é esse o conceito. Eu tenho uma caixa fechadinha. Para quem conhece um pouco de direito, isso parece um pouco naquilo que a gente chama de tipo de cidade. O que é tipicidade? Para alguém ir para a cadeia, para alguém ser punido por um crime, pagar uma multa, etc., você tem que cometer exatamente aquilo que está escrito dentro da lei. Se você fizer algo que não seja exatamente dentro da lei, você não pode ser punido. Tem, mais uma vez, quem é do direito, conhece aquela história lá do pendura, todo ano o pessoal fala dos alunos de direito que vão para os restaurantes e saem sem pagar e não podem ser presos por isso. Por que eles não podem ser presos por isso? Porque a lei fala que o que é crime? É você ir ao restaurante e não ter dinheiro para pagar. Só que o que esses alunos fazem na faculdade é que eles mostram que eles têm dinheiro, mas eles se recusam a pagar. Então eles não podem ser presos, porque a lei não fala que se você se recusar a pagar, você vai ser preso. A lei fala que você vai ser preso se você não tiver o dinheiro para pagar. Mas se você tem o dinheiro, você não pode ser preso. Essa é a lógica. A mesma coisa veio aqui para o carnaval. Você tem critérios de balizamento que determinam de forma muito clara o que pode ser punido. Toda escola vai entrar na avenida com 10 e só pode ser punida se aquilo que é um problema na cabeça do jurado também corresponder ao problema dentro do critério de balizamento. Se o jurado vir qualquer coisa que na cabeça dele for um problema, mas que ele não conseguir olhar no critério de balizamento e encaixar isso lá dentro, ele não pode punir a escola. É o básico do julgamento de carnaval. No grupo especial é raro algum jurado errar isso. Inventar regra. Mas quem estuda com um pouco mais de profundidade os julgamentos do grupo de acesso 2 vai ver algumas coisas assim. Infelizmente acontece de jurados não tão bem preparados acabarem criando regras que não existem. Talvez um exemplo mais claro disso foi a questão dos cacos. que especialmente alguns anos atrás houve uma chuva de pontuações por caco que não existiam no manual de então. O desse ano tinha, mas no manual de uns anos atrás não existia isso e as escolas estavam sendo punidas no acesso 2. Em especial ninguém estava sendo punido por isso. Isso foi um erro do jurado porque o jurado não pode julgar fora do critério de balizamento. Isso existe para que o jurado não crie regras da cabeça dele. As escolas determinam as regras. O jurado não pode inventar regras. Então, toda escola entra na avenida com 10 e o jurado vai despontuar dentro de coisas específicas previstas em cada um dos critérios de balizamento. Um exemplo simples. Em harmonia. Harmonia não julga intensidade do canto. Se uma ala passa cantando muito mais alta do que as outras o jurado não pode tirar ponto das outras escolas porque elas estão cantando mais baixo. Por mais que na cabeça dele isso pudesse ser um problema. Ele pode pensar mas eles estão cantando tão baixinho e os anteriores cantaram tão mais alto. na cabeça dele isso é um problema mas se ele olhar o critério de balizamento ele não pode punir por isso porque lá não encaixa em nenhum dos critérios do quesito harmonia. Pensando em outros erros a gente já deve ter visto e você já deve ter visto que teve justificativa de jurado que despontuou em evolução porque os componentes não estavam cantando. Isso não existe. Isso é um julgamento de harmonia. Mas como que ele sabe isso? Porque dentro dos critérios de balizamento de evolução em nenhum momento se menciona a palavra canto. Então se ele não pode encaixar a ausência de canto dentro dos critérios de balizamento ele não pode punir. Então essa é a lógica da rigidez dos critérios de balizamento. Eles são caixinhas fechadas bem definidas e o jurado não pode fugir dessas caixas. E do critério de balizamento eu parto para o segundo item que é a tabela de parâmetros. O que quer dizer isso? Vamos lá. O jurado sabe que não pode existir buraco entre elas. certo? Aí lá no desfile da primeira escola ele foi lá apareceram três buracos. Ele olhou lá dentro do manual de julgamento no critério de balizamento diz que não pode existir buraco entre elas. Então ele viu três buracos entre elas. Ah, então ele vai lá e vai despontuar. Mas vai despontuar quanto? Durante muito tempo essa pergunta não estava respondida nos manuais. Até 2015 essa pergunta não estava respondida nos manuais. Então o que o jurado fazia? Assistiu o desfile inteiro pensava teve tantos buracos então vou dar 9.7. Ah, teve menos buracos vou dar 9.8. O problema é que assim às vezes o mesmo jurado via um buraco na primeira escola e quatro buracos na última escola e dava a mesma nota para as duas. Ou ao contrário ele viu um buraco na primeira e um buraco na última e deu 9.9 para uma e 9.6 para a outra e às vezes o mesmo tipo de buraco. Isso ficava ou o jurado A deu dois buracos e deu 9.8 e o jurado B deu dez buracos e deu 9.8 também. Então não havia uma padronização entre os jurados. Isso era gritante. Quem pega as justificativas após a gente vai ler muita justificativa do passado as justificativas do passado eram extremamente desiguais era muito movediço as notas e isso dá margem para uma série de problemas dentro do sistema do carnaval. Então o que foi criado? Foi criada a tabela de parâmetros que é você puxa dos critérios de igualizamento que prevê quais são os erros puníveis e na tabela você quantifica isso. Você estabelece que quando acontecerem três buracos você vai perder tantos décimos. para que todos os jurados julguem de uma maneira próxima e o mesmo jurado julgue da mesma maneira todas as escolas. Então eu vou mostrar aqui o exemplo do que é uma tabela de parâmetros também no quesito alegoria. Aqui eu tenho uma tabela de parâmetros de alegoria. Perceba ele vai trazer todos os pontos de balizamento ele traz um resumo dos pontos de balizamento não tem todo o texto do manual aqui mas ele recorre ao texto do manual para dar uma lembrada no jurado. Se ele tiver dúvida na hora ele bate o olho aqui ele vai lembrar o que ele já aprendeu no manual do julgamento e o material de apoio que é outro assunto que a gente vai falar depois tem um breve resumo tem um breve resumo de normas de conduta para o jurado mas o que importa de verdade está aqui ele está falando que se em execução o jurado encontrar dois ou três pontos de ocorrência ele tem que tirar um décimo se ele encontrar seis ou sete ele vai tirar três décimos em realização cada falha equivale a um décimo em acabamento de acordo com o número de pontos de ocorrência ele estabelece o número de décimos que ele vai apontar bom tem também um segundo conceito que eu também não vou poder explicar mais a fundo agora senão esse vídeo fica muito longo vou deixar para a aula específica de tabela de julgamento que explica o que é ponto de ocorrência mas aqui já dá para vocês terem uma noção o que acontece ele qualifica os erros porque não é a mesma coisa você ter um letreiro caído ou um telão de LED apagado o chapéu ou costeiro de uma composição está caída ou o braço de uma escultura está quebrado não é a mesma coisa então criou-se uma tabela de exemplos aí aqui já é um pouco mais aberto é mais para o jurado ter uma referência porque não tem como jogar dentro das tabelas tudo o que pode acontecer no desfile você cria um exemplo próximo para que o jurado por analogia bom ele viu aqui o letreiro caído ou quebrado é uma falha média e aí no dia não era bem um letreiro era uma bandeira que tinha um lema que estava rasgada poxa eu posso comparar essa bandeira rasgada que ela estava fazendo às vezes de letreiro eu posso usar a mesma gravação acho que sim bate então eu vou usar que não era uma bandeira que era um letreiro era uma bandeirinha pequena que um componente estava balançando então já não bate com a mesma coisa talvez tenha mais a ver com uma falha leve então são tipos de exemplo para que o jurado entenda o que é uma falha leve média grave gravíssima de acordo com uma sugestão da liga e aí no caso prático ele vai usar do bom senso para poder encaixar aqui dentro e falar não é uma falha grave falha grave equivale a 3 pontos de ocorrência e volta lá em cima 3 pontos de ocorrência já deu 1 décimo aí se acontecer mais uma outra falha grave vai para 6 já vai dar para 6 para 3 décimos entendeu então é muito mais matemático o processo aqui e termina esse tripé que eu falei que é o tripé de sustentação do sistema objetivo de avaliação com a justificativa padronizada o que significa a justificativa padronizada o jurado ele é obrigado a se pronunciar sobre cada um dos pontos de balizamento ele não pode ignorar nenhum deles para deixar claro que ele analisou então vamos pegar aqui uma justificativa de escola vamos olhar para a alegoria mesmo aqui eu tenho nessa justificativa a escola não cometeu falhas em execução realização e acabamento então o jurado ele tem que deixar claro que ele viu execução que ele viu realização que ele viu acabamento e não encontrou falhas ele não pode se esquecer de mencionar nenhum ponto de balizamento e isso é importante para ele deixar claro que ele analisou e aí quando ele encontra falhas e apenas quando ele encontra falhas que ele vai descrever um problema vamos pegar aqui um exemplo de comissão de frente dessa mesma escola ó fundamentos a comissão fundamentos é um dos critérios e pontos de balizamento de comissão de frente que é apresentar e saudar a escola a comissão de frente saudou o público e apresentou a escola como requer de pontos de avaliação ponto então cumpriu plástica artística aos 15 minutos houve um erro coletivo de sincronismo onde todos os integrantes não estavam de forma harmoniosa a proposta coreográfica não foi desenvolvida de acordo com a pasta de jurados com falha identificada perdão de harmonia e sincronismo de acordo com a tabela de parâmetros do quesito houve um erro de plástica artística em seja a perda de um décimo acabamento não foram identificadas falhas então tá vendo como é tudo muito padronizado a ideia ele vai ter que dizer esse item teve falha não, não teve falha então nota completa esse item teve falha teve então na tabela quanto tem que pontuar ele escreve tudo isso na justificativa então tem algumas pessoas que talvez por desconhecerem esse tripé de sustentação do sistema objetivo eles acham esquisito quando o jurado ele dá uma nota com a justificativa muito igual para todas as escolas olha o jurado foi com as notas prontas não é que ele foi é que existe um jeito certo pré-programado de fazer uma justificativa ele é orientado no treinamento ao justificar dessa forma para que a gente tenha certeza que o jurado olhou todos os itens de balizamento que ele sabe onde na tabela tá esse onde nos critérios de balizamento tá esse erro que ele viu que ele sabe dentro da tabela quantos pontos ele tem que tirar por esse erro e ele tem que escrever isso de forma clara na justificativa então é óbvio que vai ficar igual a justificativa não tem como o cara começar a inventar palavra é aquilo e isso quando eu vejo isso eu tenho que tirar tantos pontos então tiro tantos pontos é papum é como mais uma vez lá no direito penal matar alguém 4 a 20 anos de prisão matou alguém então se matou alguém você tem que sofrer uma pena de 4 a 20 anos não tem muito como você fugir dessa estrutura objetiva tá então é algo de caso pensado e estruturado não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior eu estou trazendo como é para que vocês nivelem o conhecimento de todos vocês sobre como funciona para a gente partir para os debates depois tá então esse é o tripé de sustentação do sistema objetivo de julgamento tá critérios de balizamento previstos de forma clara no manual do julgador tabela de parâmetros ou seja a quantificação para que você traduza essa quantificação em nota e uma justificativa padronizada para que o jurado deixe claro tudo o que ele analisou e para que se saiba de forma clara o caminho do raciocínio do jurado tá bom existe uma diferença bem clara então com o modelo carioca o modelo carioca ele é o modelo mais subjetivo em que não existem tabelas de parâmetros não tem tabelinha lá mesmo os critérios de balizamento eles são um pouco mais abertos são bem menos definidos joga-se muito mais para o jurado para o juiz a regra do jogo não estou dizendo que é melhor ou que é pior mas é diferente lá você tem uma construção de conceito de carnaval de debates entre as pessoas que é muito diferente daqui o perfil do jurado lá é outro aqui optou-se por esse sistema um pouco mais objetivo que foi associado mais recentemente de 2016 para cá para um modelo de jurado mais acadêmico que se encaixa melhor nesse tipo de sistema mas é sempre bom lembrar que nenhum sistema é 100% objetivo nenhum sistema é 100% subjetivo o jurado não pode tirar da cachorra de qualquer lugar no Rio de Janeiro uma regra ele sabe mais ou menos como ele tem que julgar e aquilo trava ele um pouco dentro da segra do jogo da mesma forma aqui no Carnaval de São Paulo muitas coisas como por exemplo análise de concepção e execução de enredo você dizer que deu leitura e não deu leitura não tem como você fazer isso de uma forma totalmente objetiva a não ser que você deixe tudo literal o que seria péssimo do Carnaval então não existe nenhum modelo que a gente possa considerar que é 100% objetivo ou 100% subjetivo e aí um último conceito do Carnaval de São Paulo que é muito importante e diferente do Rio ou mais ou menos diferente do Rio lá tem lá tem sim lá é mais claro que existe em São Paulo não pode existir comparação o jurado ele passou a escola ele dá nota escreve a justificativa dessa forma objetiva que foi extraída de uma tabela de parâmetros objetiva que foi extraída de um critério de julgamento objetivo escreveu essa justificativa lacrou a nota acabou não importa se a próxima escola chegar ele deu 10 para a primeira e a próxima escola chegou com todo mundo voando na avenida literalmente ele não pode rever a nota que ele deu para a escola anterior e agora dá uma nota maior para essa escola 10 é 10 por isso que tudo é muito objetivo não existe em São Paulo ou não existia o critério conjunto item conjunto é a novidade que a gente vai desenvolver depois ao longo do curso não existe um estímulo ao extraordinário você não precisa fazer o extraordinário você precisa fazer cumprir as regras cumprir o necessário se você cumpre o necessário você traz o 10 então dentro dessa análise estritamente objetiva eu não posso comparar uma escola com a outra eu tenho que julgar dentro do critério objetivo se a primeira escola fez por merecer cumpriu os aspectos de 10 ela vai trazer o 10 e se por acaso a segunda escola apesar de ter apresentado um imenso espetáculo cometeu algum deslize em alguma coisa pequena o jurado não pode passar pano ele tem que despontuar porque ele viu o problema o fato de ver um desfile grandioso lindo, maravilhoso a arquibancada vibrando o melhor samba do ano não pode fazer com que o jurado faça deixe de tirar pontos de uma fantasia quebrada que ele viu então essa é uma característica bem clara do Carnaval de São Paulo a tentativa de não existir subjetividade a tentativa de não existir comparação então esse foi um panorama geral do que é o sistema de julgamento do Carnaval de São Paulo para que a gente nivele todo mundo e vocês entendam como ele é julgado um, quais são seus quesitos são nove quesitos divididos em três modos as notas são aplicadas pelos 36 jurados em 8 a 10 em gravações de 1 décimo e essas notas a menor delas é descartada as notas são dadas com base em um critério de balizamento claro ponto de balizamento claro quantificadas em uma tabela de parâmetros objetiva e justificadas de uma maneira pré-estabelecida de modo a ter certeza que o jurado seguiu o caminho da subsunção como a gente chama no direito se isso então aquilo se esse erro aconteceu essa é a punição que tem que ser aplicada logo essa é a punição ou seja um sistema um pouco mais robótico um pouco mais travado mas que em tese afasta ou diminui a possibilidade da predileção por uma escola ou a possibilidade de você mexer no resultado do Carnaval pela má fé ou inexperiência ou erro do jurado porque é um sistema mais objetivo tá então esse é um resumo da nossa aula espero que ela funcione aí pra dar um norte pra gente nos próximos encontros beleza é isso até a próxima